Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Bom, pessoal, eu recebi a pergunta aqui do Felisberto. E o Felisberto colocou assim, professora, eu não aguento mais. Ela vive me evitando. Eu sou carinhoso, eu sou atencioso, eu sinto tanta saudade dela, mas ela me evita, ela foge de mim. Se ela me vê, ela vira a esquina. Felisberto, meu amigo, valorize-se. Valorize-se. Ao se sentir evitado por alguém, não incomode mais essa pessoa. Simples assim. Você tem que saber quem você é, o seu valor e o quão precioso você é. Para você permitir que uma mulher fique desfazendo de você tanto assim. Gente, olha, relacionamentos que valem a pena a gente manter e a gente cultivar são relacionamentos que o outro nos deseja tanto quanto a gente deseja ele. Então, o desejo precisa ser recíproco. Gentileza precisa ser recíproca. Relacionamento é espelho. Se você é educado, se você é gentil, mas você recebe frieza, indiferença de resposta, então valorize-se. Ao ser evitado, não o incomode mais. Procure por pessoas que tenha tanto apreço pela sua presença, quanto você tenha apreço pela presença delas. simples assim, sem complicação. Então, gostoso é quando a gente aprende a viver a vida de maneira leve, simples, clara. Então, amigo, aqui ó, nesse canal o papo é reto. Sem enrolada, sem bromeixa. Queira quem te quer. Sim, 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 sim.